Eu sempre falo que não é bom só para mim, mas sim para o Piauí, Picos e região. Então poder estar representando esse estado para mim é motivo de muita alegria. E profissionalmente falando, é o sonho de toda criança que quer ser jogada no futebol. Então eu acredito que seja o campeonato mais importante e você ganhar esse título para mim é muito emocionante. Não tem vez que eu acho que a Série B é mais difícil que a Série A. O que você acha disso? É verdade porque a Série B é muito disputada. Porque são vários times bons, com qualidade, que estão em busca da elite do Brasileirão, que é você chegar em uma Série A. Então para você ver hoje, tem vários clubes considerados grandes que estão na Série B.